Chegou o dia em que vou partir Eu vou embora e tu fica a sorrir Eu não queria deixar-te para trás Mas eu consigo sozinho Eu sou capaz, nunca quis Que isto fosse assim Peço-te por favor, não te esqueças de mim Eu sou forte e sempre assim serei Amo-te para sempre e para sempre Te amarei, mas agora Eu vou seguir o meu caminho Tu ficas para trás, que eu vou conseguir Sozinho, já estou farto De me negoar, vou seguir Mas em ti vou estar sempre a pensar Eu sigo o meu caminho Só, só Eu sigo o meu caminho Sozinho, sem ir Eu sigo o meu caminho Só, só Eu sigo o meu caminho Sozinho, sem ti Mesmo se às vezes eu me lembrar de ti É porque, porque nunca te esqueci Desde sempre, não me soubeste bem tratar Eu sigo o meu caminho Sem para trás olhar Sem ti vou chorar, gritar Querer morrer Mas não vou desistir Eu consigo, vou vencer Mas mesmo sem ti voltar atrás E se não Eu sigo o meu caminho Com parte do coração Se algum dia Eu sigo o meu caminho 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 Só, só Eu sigo o meu caminho Siga o meu caminho sozinho, sem ti. Siga o meu caminho sozinho, sem ti. Siga o meu caminho sozinho, sem ti. Tiago Cunha, o Tiago que acaba de lançar um trabalho psicográfico, ele diz que está sozinho, mas não esteve sozinho neste trabalho. Contou com a colaboração de vários nomes a produzir.